Boa tarde galera, eu sou o Piuí, estou aqui na Queda Livre em Boituva de 1 litro, vou saltar com a Adriana, beleza Adriana? Beleza! Tranquila? Adriana Lima, vai na mil! Dei de onde mesmo? São Paulo Paraíso, exterior de São Paulo É mesmo? Bem-vindo a Queda Livre, está com alguém aí? Boa tarde galera aqui E aê! Beleza! Aê! Primona! E aê! E aê Adriana? Já recebeu o treinamento? Já, muito bem! Está sabendo tudo aí que tem que fazer? Estou indo! Então chega aí, vem aqui nosso simulador de Queda Livre, deita aqui por favor É assim mesmo, é difícil Onde você vai segurar mesmo Adriana? Aqui! Perfeito, cabeça e os pés, maravilha, junta os dois pezinhos, deixa junto assim na bunda, maravilha! Mantenha essa posição, dei o ok para você, perfeito! É isso aí, está sabendo tudo, pode levantar, é nóis! Está sabendo tudo, é nóis! É, né!? Ah boi! É, bom dia,50 MIL! É, né!? É, né percentual! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.